Já pulou aqui. Consegue ver o número de participantes aí, Daniel? Consigo. Melhor eu vou entrando igual. É, saltou aqui. Saltou aqui. Cara, bom, já bateu 250 e metade. Vamos dar boa noite para quem está chegando. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso webinar da Comissão de Gestão do CREF. Hoje a gente tem Daniel Guimarães, gerente nacional de coletivas da Boritec. Queria agradecer a sua presença, Daniel, o seu tempo. Queria avisar o pessoal que a interação é permitida pelo chat. Hoje, nos últimos 20 minutos, a gente vai responder perguntas. As perguntas só aparecem para a gente, eu e Daniel. Então, fiquem tranquilos que algumas perguntas podem estar parecidas e ele vai responder dentro do tempo hábil. Essa é a dinâmica. E Daniel, agora é contigo. Obrigado aí pela tua presença. Bom treino, boa aula e vamos com tudo. Bom, gente, boa noite. Quero agradecer demais o convite do CREF. Agradecer a parceria com o Hugo, que está mediando esse webinar. A gente vai ficar aqui até aproximadamente 21 horas. Então, vai ser uma honra para mim poder participar, colaborar com o crescimento da profissão. Vocês estão me ouvindo bem? Hugo, está tudo bem? Minha voz está saindo? Beleza, eu preparei uma apresentação e o meu objetivo aqui é justamente chamar atenção para alguns aspectos, algumas características que são bem relevantes em relação às aulas coletivas. E eu vou compartilhar minha tela aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil da gente conseguir acompanhar o meu raciocínio. Bom, vocês estão vendo? Está vendo minha tela aí, Hugo? Tudo certo? Que bom. Então, gente, muito prazer. Boa noite. Boa noite, esse tema aí foi o tema escolhido através de uma pesquisa com alguns gestores e alguns professores. E eu acho, particularmente, que é um tema que faz todo sentido, até porque as aulas coletivas sempre foram tidas como um dos diferenciais da grande maioria das academias. É um momento onde a gente tem interação, onde a gente tem um convívio social. E talvez isso tenha sido a parte mais afetada durante o momento que a gente está passando. Então, eu acho que faz todo sentido a gente falar sobre isso e considerar tudo que é relevante e todas as novas premissas para a gente voltar a fazer sucesso. Antes de falar sobre esse assunto, eu também quero me apresentar. Muita gente não me conhece. Eu acredito que parte dos ouvintes já devam, de repente, me conhecer do trabalho, da vida. Mas tem gente que não me conhece. E eu não vou falar o meu currículo. Acho que não faz sentido eu falar tudo que eu já fiz. Mas eu acho que o mais importante é entender quem está aqui do lado de cá, do lado por trás da tela. Eu tenho uma característica de ser uma pessoa extremamente transparente. Eu acho que tocar a vida e se relacionar tanto com os seus gestores imediatos, quanto os colaboradores de uma forma transparente, eu acho que faz você dormir tranquilo, botar a cabeça no travesseiro e literalmente estar preparado para o dia seguinte. Então, isso é uma coisa que eu tento fazer o tempo todo, ser verdadeiro, ser transparente. Mas como a gente também não tem só qualidades, eu também sou uma pessoa muito teimosa. Eu acho que isso é uma característica muito marcante minha. E em função disso, eu acabo também trazendo outras coisas que eu preciso aprimorar. Eu preciso delegar um pouquinho mais as tarefas. Justamente em função dessa teimosia, eu acabo querendo fazer tudo um pouquinho do meu jeito. Isso é uma característica minha que eu tento melhorar. E eu sou trabalhador, então eu posso, curiosamente, eu fiquei com três T's aí nas características. Transparente, tembozo e trabalhador. Eu sou realmente obcecado pelo trabalho. Me regulo para não me doar 120% e me doar exatamente 100%, porque eu acho que todo mundo tem outras ocupações e outras preocupações na vida. Família, amigos e um tempo para você. Então, é uma coisa que é muito boa, mas eu tenho que tomar muito cuidado também para não passar do ponto e não ficar over. A gente vai ter uma agenda aqui hoje para falar sobre aulas coletivas. E nessa agenda, eu separei três momentos, três partes distintas. A primeira delas, eu vou falar sobre as características principais dessas aulas e também dos profissionais. Hoje em dia, o profissional está precisando pensar e se reinventar, entender como ele vai agir, como ele vai atuar. Então, eu vou começar falando sobre essas características. Depois eu vou falar sobre novos indicadores de performance. KPI é uma siga em inglês, que significa Key Performance Indicator. Traduzida para o português, significa Indicadores Chaves de Performance, que são indicadores que normalmente os gestores têm para acompanhar a performance dos professores. Então, eu vou ter a preocupação de passar tanto para os professores quanto para os gestores, como eu acho, como eu acredito que esses indicadores serão conduzidos daqui para frente. E, para fechar, lógico que tem algumas recomendações, algumas dicas que eu considero relevantes para a gente continuar fazendo sucesso e se destacando no mercado. Antes de entrar nesses três itens, eu vou passar rapidamente sobre um cenário, falar rapidamente sobre o panorama e eu quero começar colocando esse slide porque o fitness, há alguns anos atrás, ele tinha um caminho muito previsível. A gente sabia exatamente para onde ele ia. A gente tinha a musculação acontecendo com uma grade de aulas coletivas ali, fazendo uma coluna vertebral ali da academia, com aulas muito tradicionais. Mas, com o tempo, a gente foi diversificando a oferta de serviços, ampliando o leque de opções e os alunos hoje, quando chegam nas academias, eles têm literalmente um cardápio de aulas para acompanhar. E cada tribo acaba se inserindo numa modalidade, da mesma forma que você vai no restaurante, vê aquele cardápio imenso e escolhe sempre o mesmo prato. As pessoas acabam se identificando mais com uma modalidade do que com outras e é justamente isso que a gente quer. Isso é o que faz sentido, isso é o que é normal. Hoje, a gente tem uma dinâmica de mercado um pouco diferente também dos anos anteriores. A gente tem as academias completas, dividindo bastante o público com todo esse ecossistema que está aí ao redor. Tem as academias de nicho ali em cima, que são as boutiques, academias especializadas em um ou dois serviços no máximo, as assessorias esportivas, tomando conta das atividades outdoor, as academias HVLP, quer dizer High Volume Low Price, que são as academias low post. E no canto esquerdo, hoje, o digital, que cresceu muito em função desse cenário. A gente tem muitos professores atuando nesse formato, porque é assim que a gente está atualmente conseguindo oferecer algum tipo de serviço. e, lógico, que isso cresceu. E a gente também precisa de alguns cuidados para falar sobre isso e para atuar dessa forma. Eu queria que vocês, agora, pensassem na sua rotina como estava antes da gente começar a viver esse cenário. Pare e pensa como era o seu trabalho. Eu acredito que grande parte das pessoas acordavam às seis horas da manhã, davam aula, no máximo treinavam um pouquinho antes do almoço, almoçava, já ia fazer uma outra coisa, voltava, dava aula. A gente ficava, igual um taxista, rodando aquele taxímetro, com uma ambição tremenda de dar cada vez mais aula e ganhar dinheiro, porque a nossa profissão, você se forme, às vezes você já tem toda a sua carga horária repleta de oportunidades. A gente tem essa característica na educação física, se você for uma pessoa que correu atrás e que tem um bom networking. Mas eu fico particularmente preocupado com isso. Porque se a gente tiver a vida assim, Hugo, a gente faz sempre a mesma coisa. A gente faz sempre a mesma coisa, sem parar para pensar aonde você gostaria de estar daqui a cinco anos ou daqui a dez anos. E eu acho que é com isso que a gente tem que se preocupar. Se a gente deixar a vida atropelar a gente, com as aulas, com os compromissos e com as oportunidades, você não vai viver o hoje, não vai atuar amanhã para daqui a cinco anos você estar atingindo o seu objetivo. E aí você vai literalmente ser conduzido, ser empurrado pelo mercado, abraçando tudo que literalmente aparece e vai chegar um momento da sua vida profissional que você vai estar com essa sensação. Com a sensação de que você está deslocado, que você não sabe para onde vai. Eu acredito que alguns tenham amigos assim. Mas, hoje, o mundo do fitness passou por uma evolução muito grande. A gente, nos anos 80, era conhecido como as academias de bodybuilding, voltado somente para as pessoas que gostavam de malhar e que objetivavam benefício estético. Anos 90, a gente teve o crescimento das aulas coletivas. 2000, teve o conceito de wellness muito forte. As academias, inclusive, mudaram as arquiteturas. Tivemos salas específicas para as atividades mind, como yoga. E 2010 para cá, era do movimento. Isso acabou equiparando as academias em relação a equipamentos. E a gente acaba, hoje, tendo uma grande oportunidade. Mas, se você não tiver uma direção e não souber para onde você vai, você fica perdido. E você perde, justamente, a oportunidade de se relacionar. E é se relacionando que a gente vai conseguir diferenciar as pessoas e decifrar como a gente vai atender cada uma delas. Na palestra do Dudu ontem, ele falou sobre networking, sobre, justamente, esse relacionamento. E ninguém vai te chamar, como ele falou, para ir para um congresso ou participar de um webinar como esse. Porque, se o webinar termina, tem, sei lá, 10, 20, 30 pessoas que me adicionam na rede social, já fazem contato comigo, já estreitou o laço. Eu já tenho uma relação profissional com ela. E, a partir dali, a gente pode ter novas oportunidades. Eu acho que, em qualquer lugar do mundo, o relacionamento tem esse objetivo também. Só que a gente, pela nossa característica, que escolheu fazer educação física para ensinar, tende a ter contato com as pessoas e falar demais. E eu tenho frisado que a gente tem que perder muito mais tempo ouvindo, para conhecer as pessoas, do que falando. Porque o grande segredo do profissional de educação física é justamente entender o que as pessoas estão precisando, qual o problema que a gente vai resolver dessas pessoas para trazer soluções que sejam realmente úteis na vida dela e que a gente traga também uma oportunidade, um formato de treinamento que atenda à expectativa de cada um. Não inventar coisas como essas aí que vocês estão vendo no vídeo, que alguém inventou alguma vez sem consultar ninguém e que, literalmente, não servem para nada, nunca foram colocadas em prática. mas é trazer inovação e atuar como profissional trazendo coisas úteis para a sociedade. Então, indo para o nosso primeiro tópico, que eu vou falar hoje sobre três tópicos e eu vou começar falando sobre as características, eu acho que, como a gente está falando de gerenciamento durante a pandemia, a gente tem uma coisa que está muito forte hoje em dia que eu acho que é o tema da moda que está todo mundo tomando o maior cuidado para falar que é sobre comunicação. A gente hoje tem vários formatos de comunicação para usar, o da esquerda, que eu não recomendo, e o da direita, que eu recomendo são em algumas situações. Em função dessa nossa atuação, existe uma palavra chamada Omnichannel, que é justamente a atuação em diversos canais, mundo físico, mundo online. A gente, às vezes, para falar com as pessoas, para ser prático, acaba mandando uma mensagem. Só que, quando você manda uma mensagem, não existe forma. E quem estiver do lado de lá, vai interpretar da forma como ela quiser. E aí, você vai acabar correndo o risco de ser mal interpretado. Então, quando a gente fala de comunicação, eu tenho algumas recomendações que servem tanto para você atuar no mundo físico, liderando a sua aula coletiva, ou então, atuar no mundo online. A primeira delas é que você seja autêntico, que você seja genuíno. É normal você sofrer influência de vários profissionais que você admira, mas filtrar o que você acha certo e ter o seu estilo faz todo sentido, porque faz com que você seja verdadeiro. Em função disso, você tem que ter tranquilidade total, porque você não vai agradar todo mundo. Você vai ter o seu público. Eu sei que eu estou falando aqui, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Não tem problema. A vida é assim. E o professor, se for autêntico, ele vai ter o seu público, porque ele vai ter sempre segurança para se posicionar. Uma coisa importante, quando a gente está atuando como professor, é ter muito cuidado também com o nosso tom de voz. A gente atua ministrando aulas, e muita gente fica ali 50 minutos em contato com uma turma cheia, e chamar a atenção dessas pessoas num momento que você acha mais relevante, alternar, alterar o tom de voz nesse momento, não gritar, mas destacar. Eu acho que faz todo sentido. Então, o professor tem que saber trabalhar com isso, tem que entender que a sua voz, o seu comando de voz é importante para deixar a aula agradável, e isso a gente só consegue com treino. Uma outra coisa, uma outra dica importante é a conexão, e aí eu estou falando de conexão visual. Estar conectado visualmente com as pessoas mostra segurança e te dá credibilidade. Eu estou aqui atrás de uma tela, na frente de uma tela, e eu sei que tem 500, eu vi há pouco tempo agora, tinham 500 e poucas pessoas assistindo a gente, e isso para mim é extremamente gratificante. Eu estou vendo a minha imagem, estou vendo exatamente o que vocês estão enxergando, e a minha imagem. Eu coloquei a minha imagem exatamente embaixo da câmera do computador, porque eu como não sou um expert em fazer, em ministrar aula online, eu sei que se eu colocasse a minha imagem no canto direito, eu ia ficar o tempo todo olhando para o lado, ia perder essa conexão com vocês. Então, eu coloquei a minha imagem aqui perto da câmera, justamente para eu ter essa conexão visual com vocês, e transmitir isso que eu acabei de falar. uma outra coisa muito importante é a gente saber usar o argumento certo. Quando a gente atua como professor, a gente é vendedor, a gente atua como vendedor o tempo todo, e aí eu estou falando professor e estou falando gestor, porque o gestor ou o recepcionista, a gente está o tempo todo vendendo para os nossos clientes aquelas atividades e aquelas modalidades que a gente acha que faça sentido ele praticar porque a gente vai trazer algum tipo de benefício. Só que a gente tem que achar qual a atividade que ele mais gosta, qual a atividade que faz sentido. E qualquer pessoa, para obter a sua percepção, ele antes passa pelas suas crenças e as suas experiências para chegar a uma conclusão. O que eu quero dizer com isso? Se você vai usar um argumento para convencer alguém a frequentar, a entrar na sua aula de spinning, e ele teve uma primeira experiência ruim, você vai ter que utilizar muito mais argumento para convencê-lo ou persuadi-lo do que se ele não tivesse uma primeira experiência ruim. E aí, dependendo do perfil daquela pessoa, você vai usar mais argumentos técnicos ou mais argumentos emocionais. Então, é justamente pela possibilidade de relacionamento que você vai conseguir fazer a leitura do perfil daquele cliente e ter argumento mais racional, mais emocional para atingir aquele cara, aquela pessoa do jeito que você gostaria e fazer com que você aumente a chance dele para entrar numa aula. Então, isso é extremamente importante, tá? Eu sei que cada um tem uma percepção, cada um tem uma experiência e a prova disso é o que eu vou fazer com vocês agora. Eu queria que vocês parassem pensassem num homem vestido com o maior físico do mundo. Pensa nessa pessoa com uma roupa e com o maior físico do mundo. Quem pensou nisso aí? Alguns podem ter pensado, outros não. Justamente por causa da experiência, das crenças, do que cada um viveu. Quando eu mostro essa imagem, tem gente que vê o vilão, tem gente que vê o super-herói. Quando eu coloco esses números aqui, tem gente que vai olhar e vai pensar no número 6. Tem gente que vai pensar nisso aqui. Então, para cada pessoa, você precisa agir de uma forma. Eu já atuei como professor de musculação e professor de ginástica no mesmo dia. Eu ficava de 1 da tarde às 5 da tarde atuando na musculação e depois dava duas aulas de ginástica às 6 e às 7. Eu tinha uma hora de intervalo, isso aí perto de 2003, 2004. Quando eu saía da musculação e entrava numa sala coletiva, eu virava uma chave aqui na minha cabeça e eu virava um outro personagem, eu virava um outro professor. Porque eu me relacionava com um público completamente diferente. Então, a gente tem que ter essa experiência para entender justamente como a gente tem que agir. uma coisa que eu quero chamar atenção também é do que não fazer. Aí eu coloquei essa foto porque eu não recomendo isso para quem não tem habilidade, mas eu vou falar algumas coisas sobre o que não fazer quando você está ministrando uma aula e também quando você está gerenciando essas aulas. A primeira delas é a seguinte, o frio na barriga ele é normal para quem está comprometido, mas você nunca deve declarar o seu nervosismo nunca justifica a possibilidade de insucesso de uma aula que você esteja substituindo ou de uma coordenação que você esteja atuando pela primeira vez com alguma declaração do tipo fui pego de surpresa esse professor não pôde vir para essa aula e eu fui chamado em cima da hora para substituir. O nosso cliente ele não quer saber disso e você está dando um prato cheio para ele depois chegar e falar que você era um iniciante, que você estava inseguro. A gente tem que mostrar segurança por mais que a gente esteja nervoso e o nervosismo é normal eu entrei aqui nessa palestra agora se eu falar para vocês que eu estava 100% tranquilo eu estou mentindo eu estou comprometido com esse momento. Então ter essa característica de estar um pouco tenso faz parte por favor só não declare isso imagina se você for voar do Rio de Janeiro para São Paulo e o piloto do avião chegar e falar assim pessoal sejam bem-vindos a bordo o tempo hoje não está muito bom é a primeira vez que eu vou pegar uma turbulência com essa intensidade eu prometo fazer o meu melhor eu estou vendo aqui no mapa que vai ser muito forte e a primeira vez que vai acontecer isso na minha vida na minha experiência como piloto e eu prometo fazer o melhor com vocês eu saio do avião na hora e eu tenho certeza que parte de vocês também então preste atenção em relação a isso uma outra dica é que tem muito professor que gosta de mostrar o conhecimento técnico e usar termos técnicos demais para você ministrar sua aula não faz muito sentido então se você está prescrevendo um exercício você não vai falar que está trabalhando gastroquinêmio porque o nosso cliente não quer saber isso você vai falar essa musculatura que a gente está trabalhando gastroquinêmio a batata da perna ou a panturrilha traz depois uma explicação para todas as siglas que eu usei hoje aqui eu expliquei depois o que significava ninguém tem obrigação de saber o que é então usar termos técnicos demais não é legal e nem usar muitas palavras em inglês o pessoal do marketing tem mais essa cultura mas na nossa área a gente tem que tomar cuidado também fora o pessoal do crossfit que culturalmente nasceu com odd mrap emon mas todas as outras tribos não foram habituadas assim pelo menos que eu me lembro então não faz muito sentido a gente usar termos estrangeiros uma outra coisa importante serve para o gestor e também para o professor é cuidado em relação aos gestos quando você vai conduzir uma aula a gente tem que tomar cuidado com os nossos gestos para não parecer ofensivo e aí Hugo eu botei essa foto da Disney porque lá qualquer coisa que você pergunte qualquer direção onde fica o banheiro eles utilizam dois dedos para direcionar justamente para não parecer ofensivo então é um cuidado que a gente tem que ter Hugo eu não estou vendo mais a minha imagem eu não sei se eu sumi ou se eu fico alternando com você beleza bom tomando toda fazendo todas essas ações e tendo esse tipo de conduta a gente vai acabar gerando engajamento dos nossos clientes e vai acabar construindo como resultado uma tribo de seguidores a gente vai acabar criando como a gente fala aqueles clientes evangelistas que estão com a gente independente da situação é exatamente isso que a gente quer e hoje a gente ainda tem um grande aliado ao nosso favor que são as redes sociais e aí quando eu falo rede social a gente tem que tomar cuidado porque ela pode trabalhar ao nosso favor mas também pode trabalhar para atrapalhar a nossa vida e eu ouvi uma vez uma frase que eu sempre falo que eu acho fundamental se a sua avó o seu chefe e a sua ex podem ver o que você está postando pode postar que está legal pode postar que vai ser bom eu quando acesso a rede social de alguém eu sigo alguns professores e uso a minha rede social profissionalmente de vez em quando nos stories eu boto alguma coisa informal mas eu uso a minha rede eu tenho um grupo fechado também aqueles melhores amigos que aí eu boto informalidade mesmo mas eu uso a minha rede social para postar coisas profissionais as implantações que eu faço de novos produtos na Boritec os processos seletivos que eu divulgo enfim as coisas que eu tomo conta e eu olho o Instagram das pessoas também de forma profissional aquilo lá é um currículo eletrônico então você tem que tomar muito cuidado como a gente está falando de rede social hoje o profissional está atuando muito de forma híbrida e quando você está ministrando uma aula online como eu estou falando de gerenciamento das aulas coletivas durante a pandemia esse é o formato que as pessoas estão atuando eu não posso deixar de ministrar de falar a gente também tem alguns cuidados primeiro cuidado a vestimenta ela tem que ser sempre igual ou superior à expectativa daquela pessoa que está te assistindo nunca coloque uma roupa inferior àquela pessoa que está do lado de lá você quando está num mundo digital não existe mais fronteira você pode estar ministrando uma aula como eu estou agora a gente está com aproximadamente 650 pessoas assistindo a gente eu não tenho ideia de quem são então eu tenho que estar com uma roupa no mínimo igual eu estou aqui com a camisa do Cref uniformizado o Hugo também deve estar e a gente está num padrão que eu sei que vai atender a expectativa de quem organizou de vocês que estão vendo a gente é o mínimo que a gente tem que fazer então a vestimenta a gente tem essa preocupação outra coisa importante apresenta os benefícios sempre no início da sua aula ninguém que está do lado de lá quer fazer uma aula quer participar de uma aula sem saber que horas ela vai terminar sem saber o que você vai fazer o que é combinado não é caro então sinalizar que a gente vai falar hoje aqui sobre três temas que a gente vai até aproximadamente nove horas que eu prometo entregar um conteúdo relevante para quem ministra a aula durante a pandemia e quem vai ministrar a aula depois da pandemia isso é o mínimo que eu tenho que fazer no início da apresentação para você saber o que você está comprando cuidados com os termos regionais porque quando a gente ministra aulas de norte a sul do país a gente se tiver uma característica muito forte muito marcante a gente pode desagradar um público quem for para Belém vai ver o professor em Belém falando de dois em dois minutos égua é uma gíria é um termo lá comum mas se eu falar isso aqui no Rio de Janeiro grande parte não vai entender e pode ficar ofendido se vocês forem perceber a gente os apresentadores de telejornais eles não tem nem sotaque carregado então a gente tem que tomar cuidado com isso a gente não foi preparado para isso mas é importante a gente se atentar nesse novo formato um outro cuidado que a gente tem que ter é o seguinte qual o ambiente que essa pessoa está se exercitando se a gente está ministrando uma aula por vídeo a gente tem que ter a preocupação se o lugar que essa pessoa está praticando tem o espaço suficiente se não tem nenhum elemento que represente para ele um risco de queda se não tem um fio passando se não tem um tapete perto então o mínimo de controle você tem que ter então cuidado em relação ao ambiente a preocupação em relação ao ambiente do outro faz todo sentido por isso que eu acho que a aula coletiva você pode ministrar mas você não tem como colocar um mundo atrás da tela porque você não vai conseguir controlar então tem que ter esse cuidado e um outro item extremamente importante pessoal é esse aí toma cuidado com os ruídos quando você está ministrando uma aula se eu coloco se eu estou aqui no fundo com ar-condicionado e um cabo do ar-condicionado caído ou uma fiação ou alguma coisa que chame muita atenção aqui atrás de mim ninguém vai estar olhando para mim nem ninguém vai estar olhando para o slide as pessoas vão estar olhando para esse cabo agoniados aí torcendo para eu conectar logo o ar-condicionado e a gente tem que tomar cuidado para não ter nada que disperse a atenção das pessoas então em relação ao primeiro tópico que eu queria falar sobre isso eu vou falar agora sobre os indicadores de performance porque da mesma forma que o gestor o professor tem que saber o que isso significa porque as pessoas são cobradas por isso e o gestor que não tem um indicador de performance claro e comunicado com a sua equipe ele literalmente não sabe o que está gerindo tá quando você tem um indicador de performance você consegue mensurar o seu produto mensurar a sua grade acompanhar avaliar e melhorar o seu desempenho você só pode melhorar o que você mede e tem muito gestor e muito professor que ministra aula e não tem ideia se você está com a sua performance alinhada com a expectativa do seu gestor e aí eu quero dar um outro exemplo quando a gente eu quando atuava como coordenador quando eu contratava um professor eu perguntava pra ele qual o seu objetivo entrando aqui e tinha professor que falava pra mim assim eu quero ser o principal professor de ginástica do Rio de Janeiro show adorava eu já sabia disso e tinha professor que falava assim eu quero continuar com essa carga horária pequena porque o meu objetivo nos outros horários é encher a minha carga horária de personal tá errado não tá ele pode fazer isso e ele falou pra mim se surgir um novo horário num outro dia eu vou oferecer pra ele ou pra aquele professor que tem como objetivo seu melhor professor de ginástica do Rio de Janeiro eu sei o que eles querem por isso que é importante um diálogo constante do gestor com o professor pra essa expectativa tá alinhada e um ajudar o outro não ter nenhum tipo de surpresa então o indicador de performance serve pra isso pra você ajudar a sinalizar o que tá errado o que tá certo mensurar e melhorar e aí eu tenho alguns exemplos se eu tenho uma aula com 15 alunos vocês acham que essa aula tá boa ou tá ruim pensa aí quem deu algum chute já errou porque você não tem como dar chute quando eu te dou essa informação sabe por quê porque você não sabe qual era o cenário quantas pessoas cabiam nessa sala qual era o horário dessa aula então quando eu falo que eu tenho uma sala com ocupação máxima de 18 pessoas e eu tinha 15 alunos frequentando aí sim eu posso dizer alguma coisa aí sim eu posso falar que eu tinha um percentual de ocupação de 83% e que essa aula tava legal pra caramba a performance desse professor era boa então quais as características que são importantes em relação a esses indicadores que os gestores e os professores tem que ter na manga a primeira é a seguinte os seus KPIs os indicadores de performance devem refletir os objetivos da empresa tá não adianta você desenvolver um indicador de desempenho que não seja alinhado com a característica da sua empresa uma academia que cobra um ticket médio uma mensalidade mais baixa e que quer ter volume muito grande de alunos às vezes uma aula com 15 tá vazio uma academia que cobra um ticket médio mais alto e que quer um público mais exclusivo com atendimento mais personalizado 15 talvez esteja bom então o indicador de desempenho tem que estar alinhado com a estratégia da empresa por isso por isso o que você faz numa empresa ou o KPI que você desenha pra uma academia e aí eu tô falando de academias de pequeno porte de médio porte de grande porte não podem ser copiados para as outras cada gerente cada gestor cada professor tem o seu indicador e isso traz a possibilidade do gestor fazer o que? se antecipar o maior segredo e o maior benefício que a gente tem como gestor é justamente se antecipar o concorrente e proteger os seus bons professores e entender talvez quem seja aquele professor mediano que se sofreu um ataque da concorrente ou então se pedir pra sair que isso faz parte do jogo talvez seja legal talvez faça sentido faz parte e não vai me prejudicar tanto então o gestor tem que saber desenhar o KPI tem que gerenciar o KPI tem que comunicar ao professor o que ele espera o que é bom e o que é ruim e eles terem uma rotina de feedback de conversa constante em relação a isso porque eu consigo inclusive me antecipar pra oferecer pra aquele professor uma possibilidade de melhora porque esse é o nosso objetivo como gestor ninguém tá aí gerindo academia pra mandar outro professor embora ou pra cortar aula a gente quer justamente melhorar o que tá ruim e aí falando sobre isso a gente tem que entender que as aulas tem características diferentes porque quando eu desenho um KPI numa academia pra uma aula de dança eu tenho que levar em consideração que a aula de dança às vezes envolve um risco de lesão menor que eu possa talvez colocar um aluno mais próximo do outro comparado a uma aula de crossfit por exemplo por isso eu não posso ter também se eu tenho numa aula de crossfit um professor que é um bam 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 que tem o valor de hora aula altíssimo que veio da concorrente com peso de ouro eu não posso ter a mesma expectativa daquele outro professor que é mediano então o seu KPI pode variar em função do colaborador e da característica da aula eu não tenho a mesma expectativa quando eu olho um jogo do Brasil e eu vejo o Neymar do lado do Felipe Coutinho eu tenho uma expectativa muito maior em relação ao Felipe Coutinho muito maior então eu queria que vocês entendessem que aquelas ferramentas que a gente utilizava e que pode ser feita no Excel pra controlar o desempenho dos professores olhando todos os aspectos relacionados a procedimento a atendimento pra semestralmente ou anualmente aplicar lá pra eles um conceito uma nota e dar um feedback pra esse professor em relação a produtividade dele nesse primeiro momento pós-quarentena talvez não faça tanto sentido eu não tô preocupado com esses detalhes no primeiro momento e aí eu queria falar pra vocês o seguinte que vocês tem que pensar quando voltar em voltar com uma grade enxuta somente com as aulas que faça sentido e aos pouquinhos ir ofertando o que faz sentido em função da demanda dos clientes deixa os clientes conduzirem essa grade a gente vai voltar num formato completamente diferente e vai ser justamente através do feedback dos nossos clientes que a gente vai poder construir o nosso cenário pós pandemia então voltar chegar e pegar aquela grade que a gente tinha antes de fechar espelhar pá ferrou você vai desculpa o formato vai pagar mico como gestor e vai expor os seus professores volta com aquelas aulas que faziam mais sucesso respeitando todas as premissas que existem em relação a distanciamento mínimo a recomendações mas volta somente com o que fazia sucesso e aos pouquinhos você vai voltando com aquelas que tinham uma performance mediana e que os clientes voltaram a pedir a gente tem vou terminar aqui em cinco minutinhos e a gente vai estar recebendo já as perguntas através do chat né Hugo então quem quiser fazer pergunta pode colocar no chat as outras pessoas não conseguem ver o Hugo está recebendo e depois vai fazer as perguntas para mim eu espero poder ajudar mas quem não conseguir depois eu vou deixar meus contatos para me acionar diretamente também tá recomendações quais as recomendações que eu passo não sei se vocês conseguiram perceber mas a educação física hoje ela está muito ramificada e isso é muito bom porque eu tenho hoje em dia a possibilidade de atuar de forma muito específica eu tenho como me direcionar e me especializar só no público idoso eu tenho como me especializar só em criança ou só com pessoas com diabetes enfim você tem como se especializar e em função disso ser mais valorizado e nessa especialização assim como acontece em outras carreiras quando você se especializa você além de ser mais valorizado você acaba ficando com bastante propriedade para falar sobre aquilo que você faz por isso eu acho que o nosso dever de casa como profissional é encontrar atividade a modalidade que a gente mais gosta e se direcionar não adianta que você não vai ser bom em tudo tem muita gente que ainda atua de forma generalista mas eu sinceramente ainda acredito nesse modelo para uma minoria vai ter sempre um professor generalista nas academias mas os especialistas estão com a possibilidade de aparecer mais agora então eu queria deixar essa dica eu tenho a gente tem alguns cuidados aí para fechar a apresentação eu já falei sobre a grade de aulas pequenas e aulas que de repente nesse primeiro momento tem uma característica de menor ofegância em função do risco de contaminação a gente tem que ter atenção em relação ao distanciamento as premissas recomendadas uma área aproximada de 4 metros quadrados por aluno não ter o revezamento do material tudo isso todo mundo já está careca de saber mas o mais importante agora para mim pós pandemia é que você use a sua influência como professor e a sua influência como gestor para proporcionar um ambiente positivo dentro das academias a gente não vai ter mais espaço para chegar lá um professor como líder e eu quando eu estava como professor eu entrava na sala eu me sentia literalmente o dono daquele espaço quem mandava ali era eu e eu não vou chegar ali com depoimentos pessimistas e falando que poxa a vida está muito difícil eu estou voltando devagarzinho perdi muita receita o aluno não quer saber isso ele está procurando a academia ele está procurando você justamente para ouvir uma mensagem positiva e ter vontade de voltar lá no dia seguinte e não continuar fazendo o que ele estava fazendo na época de quarentena então se a gente trouxer uma mensagem positiva a gente vai acabar contagiando as pessoas e a sua liderança vai servir inclusive para você conseguir mostrar para ele quais são as recomendações atuais e eu coloquei essa foto aí porque apesar de parecer um pouco confusa eu tenho numa área de aproximadamente 100 metros quadrados 40 pessoas frequentando uma aula essa foto tinha tudo para ser uma confusão mas ela tem o mínimo de organização porque o professor com a liderança dele colocou os colchonetes na mesma posição falou para os alunos se posicionarem à direita do colchão pediu para eles colocarem um halter em cima ou à esquerda do colchão e isso traz o que? um ambiente minimamente controlável e com harmonia então a sua liderança além de trazer esse ambiente positivo vai mostrar para o cliente credibilidade para ele respeitar todas essas premissas que estão sendo desenhadas pelas autoridades recomendadas pelo CREF e pelos gestores eu estou terminando para fechar é muito importante que a gente traga nossos valores como ser humano para o nosso ambiente profissional por isso eu ressalto sempre que você tem uma rotina transparente no relacionamento o feedback dos professores e dos clientes vai ser fundamental para os gestores atuarem gerenciando as aulas coletivas logo após esse cenário a gente tem que aproveitar o fato de se relacionar com outras pessoas para trazer esse ambiente de coletividade em prol da nossa profissão e eu acho que ninguém escolheu fazer educação física para ser rico todo mundo escolheu fazer educação física porque gosta de pessoas então se você está nessa área para ganhar muito dinheiro eu acho que você está no lugar errado eu acho que isso é uma consequência do seu trabalho porque você fazendo o que você gosta você vai acabar se destacando e a grana vai acabar vindo como consequência aproveita a possibilidade de se relacionar com os outros para decifrar essas pessoas entender como você atinge cada um e aí para fechar a apresentação eu acho que todo mundo aqui atua servindo entregando um presente e eu como gestor hoje nacional de atividades coletivas como gerente de produto o meu objetivo é literalmente servir todos os 5.500 colaboradores que eu tenho na empresa que eu trabalho todas as 102 academias que existem no Brasil e todos os coordenadores servindo eu ofereço ferramentas para eles fazerem o melhor trabalho possível e aí com recomendações finais eu coloco esse slide porque eu acho que o professor hoje em dia tem que aprimorar a sua capacidade de comunicação ele tem que diversificar a forma de entrega do seu serviço que a gente está atuando de forma híbrida a gente tem que estar alinhado com os seus gestores e consequentemente os gestores com os professores a gente tem que entender o KPI da sua empresa a gente tem que saber quais são os indicadores de performance que são bons e que são ruins para você entregar aquilo que todo mundo espera a gente tem que saber individualizar o atendimento coletivo isso é básico para um professor de coletivos e a gente tem que ser um cotovelo do bem porque a gente quando atua como professor a gente está intermediando a relação do aluno com a academia quando a gente está como gestora a gente está intermediando a relação do aluno dos professores com os donos e com os acionistas então a gente está o tempo todo atuando como cotovelo e ser o cotovelo do bem envolve habilidade por isso eu queria deixar aí para finalizar um livro como recomendação sobre liderança para ler e deixar também o meu contato porque eu estou sempre 100% disponível e eu espero ter acendido aí na cabeça de vocês uma chuva de 10 espero ter colaborado para o crescimento da profissão as perguntas como o Hugo falou no início estão abertas eu quero mais uma vez agradecer ao Cref a Natasha que me deu um baita suporte ela não aparece aí mas ela está por trás nos bastidores tomando conta de tudo ao Hugo e agora as mil pessoas eu estou vendo o número ali 990 tem alguma coisa que estão assistindo a gente eu confesso que para mim é uma honra estar aqui atrás falando para tanta gente eu fico realmente feliz de verdade obrigado seu microfone está desligado está me ouvindo agora estou parabéns obrigado pela aula tenho certeza que você tocou muita gente até porque acho que a proposta é essa Daniel a gente trazer empoderamento para a nossa profissão e gostar de pessoas senão a gente não está nesse caminho Daniel tem uma pergunta aqui foi uma das primeiras e eu deixei ela salva porque ela toca num ponto que eu acredito que seja muito pessoal as aulas coletivas são muito procuradas por conta da relação de afeto que se pode obter a partir do convívio social que a sala de aula oferece devido ao novo cenário que nós encontramos no tempo atual como faremos para manter a relação do afeto com o aluno por meio do distanciamento essa pergunta é do Matheus Matheus eu acho que isso na verdade é um obstáculo é realmente uma barreira e a gente vai acabar sendo procurado através dessas aulas online em função do que a gente entregava antes desse cenário a não ser aquela pessoa que já tinha uma atuação online que já tinha uma plataforma construída ele hoje realmente está surfando uma onda que apareceu e ele está realmente tirando onda e aproveitando esse cenário todo mas 99% dos professores não tinham essa cultura então eu acho que a nossa maior preocupação agora tem que ser em reter os clientes que a gente já tinha e esses clientes que a gente já tinha já conheciam a gente e é justamente em função dessa entrega que a gente teve pré-pandemia que a gente vai estar em contato com essas pessoas e eles vão entender esse cenário então mesmo assim se aparecer um novo ou se aparecer uma pessoa se você tiver uma plataforma estruturada eu acho que da mesma forma que eu estou passando para vocês hoje aqui um pouquinho de experiência a gente tem que estar seguro e aí tem que reunir aquelas características que eu falei você tem que ser autêntico você tem que ter conexão visual você tem que tomar cuidado para não usar muito o termo técnico você tem que saber entregar os benefícios antes da sua aula para fazer com que você tenha credibilidade e ao mesmo tempo traga segurança naquilo que você está falando o pessoal está perguntando o nome do livro o nome do livro líderes se servem por último do Simon Sine que eu vou tentar escrever aqui eu não sei se o meu comentário aparece para todo mundo eu vou tentar se não aparecer depois podem me mandar lá no Instagram que eu mando para vocês beleza Daniel eu vou sintetizar umas três perguntas aqui que estão no mesmo tema que comentam desse boom da rede social como você vai monetizar ou gerar valor e algo que você hoje está entregando de forma gratuita no seu Instagram então como transportar fazer essa ponte para a aula coletiva se hoje a gente vive um momento de conteúdo de abundância eu penso que esse conteúdo de abundância ele é momentâneo não vai perdurar porque o que não tem qualidade o que não tem propósito não se mantém mas a curto prazo isso realmente se torna um problema e aí como é que você enxerga isso? desculpa Hugo eu queria só que você voltasse na pergunta porque meu microfone falhou aqui no meio falhou um pouquinho você pode repetir? tá a pergunta ela ela você já que estamos nos desvalorizando e não monetizando aulas que estão em abundância de conteúdo como trazer valor como trazer sentido à coletiva se a gente vive um momento de abundância de conteúdo perfeito hoje em dia a gente está com acesso a informação e qualquer pessoa que queira ter acesso a orientação ou live gratuita consegue aquilo que eu falei a gente tem que se preocupar em reter os nossos alunos e nisso e nisso felizmente ou infelizmente o professor de coletivas ele está um passo à frente do profissional que sempre atuou de forma individual porque o professor de coletivas antes da pandemia tinha uma turma lá de segunda a sexta que quer estar em contato com ele ainda e justamente em função desse desejo ele tem como pegar um zoom ou até mesmo um whatsapp e oferecer uma aula em grupo ali para 3 4 pessoas e se ele cobrava eu vou dar um exemplo aqui se ele cobrava 100 reais a hora aula dele de personal ele pode chegar para esse grupo de 4 pessoas e falar assim pessoal sábado eu vou dar uma aula eu vou cobrar 20 reais de cada um para uma aula fechada aqui no meu whatsapp ou então no zoom e quem tiver vontade de fazer esse investimento eu estou lá disponível eu acredito que uma pessoa que pagava 100 se for convidada para pagar 20 se relacionar com outros 3 alunos e ter o contato com o professor eu acho que ele faz esse tipo de investimento então é aquele dilema eu acho que você tem que se preocupar em reter e quando você começar a fazer sucesso começar a ser uma pessoa conhecida no mundo digital aí sim eu acho que você pode lançar um produto e utilizar todas as ferramentas de marketing para atrair um público que não te conhecia no mundo físico e sim no mundo virtual perfeito Daniel tem uma pergunta técnica aqui achei tão interessante porque ela está fora do padrão do Reginaldo como coordenador de uma academia seria melhor colocar profissionais de melhor desempenho em horários menos ou mais movimentados perfeito essa pergunta é uma pergunta que eu volto e me escuto eu Daniel coloco o Neymar para jogar no Maracanã domingo às 5 da tarde claro ao mesmo tempo ao mesmo tempo eu já usei a estratégia mas não é o mais comum de trazer um professor que é uma estrela e colocar no horário ocioso mas isso aconteceu porque aquele professor só tinha aquela disponibilidade e aí para mim mesmo assim fazia sentido mas ele estava meio dia dando uma aula de bike numa academia em São Paulo lá com 25 pessoas na sala se ele estivesse nesse mesmo dia às 19 horas de repente eu teria 40 então coloca o Neymar para jogar domingo no Maracanã às 5 que eu acho que você vai atingir um público maior e esse problema é um problema que todo gestor quer ter e que todo professor quer passar aula lotada esse é um problema bom verdade tem uma pergunta aqui do Luiz Carlos professor você acredita que algumas modalidades serão extintas nesse retorno? Olha Luiz eu acho que está todo mundo cheio de incerteza e qualquer palpite que as pessoas deem agora vai ser literalmente um chute eu não sei quantos anos vocês tem mas quem viu de volta para o futuro a gente entrou naquele carro como tem 900 pessoas aqui vamos falar que a gente entrou em 4 aviões a gente entrou em 4 aviões não está vendo o tempo passar e vai migrar para 2026 e está todo mundo junto chutando um monte de coisa o que será que vai acontecer a vantagem que a gente está junto a desvantagem que a gente não sabe como vai como as coisas vão surgir então assim eu não sei quais as academias que vão quais as modalidades que podem sofrer assim ou a extinção ou outras que vão ganhar relevância mas eu acho que quem dita a regra disso aí é o cliente é ele literalmente que vai acabar dizendo o que faz sentido o que não faz sentido e eu não tenho como acertar porque é o usuário que vai acabar sinalizando que faz sucesso e que não faz um novo normal né Daniel é um novo normal qualquer coisa agora é chute a gente nunca passou por isso antes você não tem comparativo como é que eu vou pegar o ano 0 ou o ano 1 se eu estou vivendo o ano 1 ainda isso aí a gente está lá muito difícil pois é tem uma pergunta aqui Daniel voltando com uma grade menor o que fazer com o restante da equipe performance né na verdade é o seguinte isso depende muito de academia para academia nem todas as academias tem um departamento de RH cada academia está conduzindo um relacionamento com os profissionais de uma forma e eu acho que isso vai depender muito de como você está conduzindo o seu relacionamento com os seus professores durante esse momento de quarentena tem academia que utilizou a medida provisória tem academia que não utilizou eu acho que o mais importante é o seguinte é ter transparência na relação e se você precisar de algum tipo de consultoria jurídica para saber o que você pode e o que você não pode aí você tem que acionar um advogado para entender o que é permitido e o que não é permitido com os profissionais nessa hora beleza Daniel e água surgiram as três perguntas de hidroginástica de aula coletiva na água se é a favor do retorno se é não a favor quando você perguntou e água eu pensei que era uma pausa para eu beber água eu vou colocar água para eu beber e vou tentar responder e responde na verdade eu não sou especialista em atividade aquática tá eu prefiro nem me posicionar porque eu como sou gerente nacional de atividades fitness terrestres eu fico muito focado no estudo dessas modalidades e eu tenho até uma na nossa na nossa empresa eu tenho uma pessoa que trabalha com isso que é a Paula Tonhans que ela é de São Paulo em relação ao departamento aquático eu prefiro deixar os especialistas falarem perfeito professor o que você acha das academias usarem espaços abertos como forma de interagir com a comunidade e aumentar a base de atendidos sem aglomeração eu acho ótimo eu acho que você tem essa possibilidade você tem que estudar um formato eu acho que todas as academias devem voltar com o plano de ação para atuar de forma outdoor caso você possa a única coisa extremamente importante que muita gente esquece é que você tem um plano de emergência para atuar quando você sai do seu ambiente controlado que você sai da academia então tem tem academia que tem contrato com ambulância e de repente faz sentido ligar para essa central e falar você pode estender a área protegida porque eu vou fazer um aulão aqui numa praça que fica a 100 metros da academia de repente você vai pagar um pouquinho mais mas você vai ter a segurança de chamar de repente um serviço especializado caso tenha algum tipo de problema quem tem desfibrilador automático se vai fazer uma aula lá fora talvez faça sentido fazer aquisição de mais um desfibrilador para o desfibrilador acompanhar o professor quando ele for lá para o ambiente externo e fique mais um na academia então o plano de emergência é importante para a gente poder atuar de forma outdoor mas eu super recomendo isso aí parabéns para quem perguntou show de bola deixa eu só pensar uma aqui que eu pulei deixa eu voltar deixa eu responder uma que eu li claro eu li uma ali que eu achei interessante perguntou se a gente deve ter aula se eu recomendo aulas de uma hora essa daí que eu estava procurando foi boa pergunta eu acho que a gente tem que pensar como a gente vai voltar com uma restrição em relação à ocupação às vezes vai fazer mais sentido pegar aquela aula que demorava uma hora ou de repente um professor que ministrava duas aulas de uma hora ou seja aquele professor que ministrava duas horas de aula segmenta aquilo em três aulas de quarenta minutos que você vai conseguir atender mais gente você vai ter mais gente feliz você vai ter aquele professor cumprindo a mesma carga horária então eu recomendo a redução da carga horária sim para a gente poder atender um número maior de pessoas já que a gente vai ter uma recomendação de espaço por cliente principalmente nessa primeira fase de retorno perfeito Daniel vamos fazer uma última para fechar lógico vamos então você escolhe fica à vontade eu escolho o que a pergunta a pergunta tá teve uma pessoa que perguntou se a gente vai voltar com aula de spinning eu acho que as bicicletas elas lógico que vão estar alternadas em relação à utilização e aí um cuidado que o gestor tem que ter é que ele alterne essa alternância o que eu quero dizer com isso não utilizar sempre as mesmas bicicletas porque existe um gasto também um desgaste da bicicleta em relação à manutenção então se eu hoje vou colocar a primeira terceira quinta e a sétima no dia seguinte tem que ser a segunda quarta sexta e oitava então ter essa alternância das bicicletas e respeitar o espaço mínimo é muito importante o que eu recomendo também em relação às bicicletas de spinning é o seguinte se você não vai utilizar todas as bicicletas da sua sala por que não pegar essas bicicletas e espalhar pela academia para as pessoas usarem livremente ouvindo a sua música se elas não puderem participar da aula boa ideia Daniel excelente excelente o material já está ali só pensar fora da caixinha basicamente isso Daniel só um ponto aqui que eu achei interessante a pessoa falou de co-working eu já perdi essa pergunta aqui desenvolver um sistema de co-working em academia não seria uma forma de retomar valorizando o profissional aumentando o comprometimento da captação de alunos eu acredito que essa pergunta ele queira ele queira dizer que se ele fizer um mix entre as coletivas a chance de reter e se adaptar ao novo mercado seria maior o que você acha? eu acho que a gente tem que pensar nesse tipo de integração o tempo todo e o mais importante do que isso é justamente entender que de repente você vai ter que voltar com uma solução para atender também aquelas pessoas que no primeiro momento não se sentem seguras a frequentar a academia então ter uma solução digital para oferecer algum tipo de suporte para essas pessoas faz todo sentido um profissional vai atuar de forma híbrida e para isso você tem que utilizar todas as estratégias e todas as ferramentas todos os espaços possíveis que você tem dentro do seu ambiente de trabalho Beleza Daniel então vamos encerrando eu queria te agradecer a presença e queria te agradecer o seu conhecimento espero que a gente tenha atingido uma grande massa de profissionais e para que entendam que a nossa educação física ela não é só academia ela é principalmente pessoas se a gente está nessa profissão porque a gente gosta de se relacionar porque a gente entende que nós somos transformadores de seres humanos acima de tudo propagadores de bons hábitos de vida e saúde eu assim pô cara eu tenho nem palavras para te agradecer teu conhecimento teu tempo show de bola vou deixar as considerações finais para você eu encerro a minha participação aqui galera isso aí vai estar gravado vocês vão ter acesso com as suas gestoras ou entre em contato com o Daniel o Daniel vai deixar de novo o Instagram dele aí e ele está sempre disponível para vocês Daniel muito obrigado boa noite tudo de bom para você eu que agradeço Hugo mais uma vez obrigado ao Cref1 quero agradecer a todo mundo que ficou assistindo a gente para mim mais uma vez eu quero dizer que foi uma honra e um prazer é um formato que está todo mundo se acostumando também a falar a participar e como o Hugo falou estou 100% disponível eu botei no último slide aí no Instagram é Daniel Guimarães 1 e eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai ter mais possibilidades de contato e eu estou sempre em busca de novos professores bons profissionais eu quero sempre conhecer pessoas melhores do que eu para continuar aprendendo e dessa forma colaborando aí para o crescimento da nossa profissão obrigado a todos aí uma boa noite tchau 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 tchau